A CIDADE NO BRASIL 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 Bom trabalho, miúdo. Precisa das lanternas. Que lugar tão caloroso e acolhedor, hã? Não é exatamente o que esperavas, pois não? Pois. Onde está o raio do ouro? Ah, este lugar já foi limpo há séculos. O raio do pirata inglês. Não, não foi o Drake. Olha para isto. Parece que os espanhóis chegaram cá antes dele. O que te deu, Sully? Nate, não anda à procura de um miserável pedaço de platão. Eu estou enterrado em dívidas. Eu estava mesmo a contar com isto. Deixa-me adivinhar demasiadas contas nos bares em Lima. Isso e... Bem, alguns maus negócios. Pois, sempre te avisei para te afastares das más companhias. E das meninas bonitas. Ah é? Olha quem fala. O que queres dizer com isso? A jornalista? Vi bem que lhe estavas a fazer olhinhos. Helena? Achas? Deixei de ter qualquer hipótese com ela assim que a abandonámos naquela doca. Haha. No amor e na guerra vale tudo, miúdo. Ah, então e se não os conseguirmos distinguir? Nesse caso, estás metido em sarilhos. Já viste o lixo que os espanhóis deixaram para trás? Cuidado, Nate. Olha que é muito alto. Ah! Vai funcionar? Deixa estar, eu faço isso. Eu mantenho-a aberta. VC, consegues bloquear do outro lado. Ok, podes largar. Isto deve aguentar. Despacha-te, Sully! Foi por um triz. Esperemos que este sítio tenha uma porta das traseiras. Sabes, isto parece familiar. Acho que há alguma coisa sobre isto no diário do Drake. Pois, cá está. Parece que isto é uma espécie de lamparina ou braseira. Vê se consegues acendê-la. Com quem estão? Depois de todas as reclamações sobre o charuto, agora até dá jeito, não é? Tudo bem. Lindo! O que é isto é lindo. E agora? Nate, há trinta anos talvez tivesse sido capaz de descer isso. Oh, bolas! Tchau! Tchau, tchau. Ah, o que foi agora? O que achas disto tudo? Espera, eu conheço estes símbolos. A ordem destes símbolos tem alguma importância? Está a acontecer algo! A ordem destes símbolos. A CIDADE NO BRASIL Muito fundo? Sim, parece que há uma escada talhada no lado. Espera aqui que eu vou ver. Tudo bem. Tem cuidado. Ei, tem cuidado aí embaixo. Ok, sim está melhor. Ah, não me digas que vais nadar nisso. Já nadei em sítios piores. Estou mesmo molhado. Consegui! Estou do outro lado! Conseguis abrir isto? Boa! Eu fico com este. Não, 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 não! Consegui! Estou bem! Agora parece que estamos a chegar a algum lado. Depois daquilo? Espero que sim. Que cena! O templo foi construído à volta disto. À volta do quê? De uma estátua. De uma estátua de ouro. Uma enorme estátua de ouro. E olha aqui. Estas pessoas estão a... A venerar esta maldita coisa. Pelo menos, acho que são pessoas. Mas é claro. É o Dourado. O Homem Dourado. Sully, não era uma cidade de ouro. Era isto. Era um ídolo de ouro. Bem, consegues imaginar quanto é que valerá agora? Olha para isto. Rastos. Aposto que os espanhóis a arrastaram em cima de troncos. Chegámos quatro séculos atrasados à festa. Então não temos pistas. Pois parece que não. Filhos da mãe. A não ser... A não ser o quê? Que sigamos os rastos. Ah, pararam aqui. Pois, parece que a parede traseira do templo explodiu. Pois, esses espanhóis devem ter construído um atalho para levar o tesouro daqui. Boa. Foi agora. Espera, Sully. Ouves aquilo? Ora, aí está uma coisa que não se vê todos os dias. Meu Deus. Olha só para isto. Deve ter subido o rio na época das cheias e ficou encalhado. Então, vamos lá ver? Não, espera, espera. Há alguma coisa que não bate certo. O quê? Até parece que nunca viste um submarino alemão numa da selva. Não, estou a falar a sério, Nate. Pronto, está bem. Tu ficas aqui. Eu vou dar uma vista de olhos. E chamo-te se encontrar nazis. Sim, pois. Faz isso mesmo. Oh, espera, espera, espera. Guarda-me isto, está bem? Ok. Vai ter de ser da maneira mais difícil.